Bem-vindos ao nosso pedal. Cursas simples, de maneira simples, na dança desse mundo. Vida só tem, sentido, se valem de nós, outros podem viver. Vida só tem, sentido, se valem de nós, outros podem viver. Vida só tem, sentido, se valem de nós, outros podem viver. Vida só tem, sentido, se valem de nós, outros podem viver. Cursas simples, de maneira simples, na dança desse mundo. Cursas simples, de maneira simples, na dança desse mundo. Vida só tem, sentido, se valem de nós, outros podem viver. Vida só tem, sentido, se valem de nós, outros podem viver. Vida só tem, sentido, se valem de nós, outros podem viver. Vida só tem, sentido, se valem de nós, outros podem viver. Vida só tem, sentido, se valem de nós, outros podem viver. Sou um homem simples, que vive de coisas simples. No universo de pessoas e coisas simples, dou graças a Deus aos meus pais, já falecidos. A minha família, aos meus familiares e aos bons amigos, por tudo quanto sou hoje. Não por tudo quanto tenho, hoje nada tenho que não uma missão a cumprir. Neste mundo, enquanto o Filho de Deus. Vida só tem, sentido, se valem de nós, outros podem viver. Vida só tem, sentido, se valem de nós, outros podem viver. Vida só tem, sentido, se valem de nós, outros podem viver. Vida só tem, sentido, se valem de nós, outros podem viver. Aplausos. 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 Aplausos.